E no México, continua alerta amarelo nas regiões próximas ao vulcão Popocatépeti, onde vivem cerca de 30 mil pessoas. De acordo com o Centro Nacional de Prevenção de Desastres, a atividade do vulcão diminuiu nas últimas horas. No domingo passado, Popocatépeti teve apenas sete explosões de baixa intensidade, acompanhadas por emissões de vapor de água, gás e pouca quantidade de cinzas. O governo do México informou que, por enquanto, não vai ser necessário evacuar a região. O governo do México informou que, por enquanto, não vai ser necessário evacuar a região.